Nessa manhã, Pai, e antes de tudo, Pai, nós queremos, nesse período, Pai, louvar o teu santo nome, Deus, e agradecer o teu santo nome, Deus, não pedir coisas a ti, Deus, mas simplesmente, vai louvar o Senhor pelo que o Senhor é. E agradecer o nome do Senhor, a tua beleza, a tua santidade, a tua grandeza, Pai, e a tua fidelidade nas nossas vidas, Deus. Pai, seja conosco, Pai, através dos louvores, Pai, através das palavras que vai ser a te dar também, Deus, Deus, Pai, por favor, Deus, que nós possamos estar, simplesmente, Deus, mais perto, Pai, de ti. Essa noite é com a gente hoje, Pai, que a gente peça, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto